Música Ai meu deus Música Leirmente Eu seria um vampiro Voar Ahn... não poder dormir Poder ficar sem dormir, quer dizer Compaixão Caraca, se eu não tivesse um supermodelo Ia ser... puta, eu ia ler quadro o dia inteiro, cara Parar o tempo Puts, cara Eu tinha isso muito bem definido na minha vida Você me trocou, e agora? O que eu faço da vida? Voar, se fodeu Xavier Mas é um pacotão, cara Não, não pode, é bate bola, vai logo Telecinês e cósmica, pronto Acrílica Aquarela Acrílica Aquarela Música Pizza Pizza de hambúrguer Hambúrguer, com certeza Essa é fácil, pizza Hambúrguer Hambúrguer Da onde? Do Jacks Música Marvel Marvel ou DC? DC Marvel Ixi, DC DC Marvel DC Marvel Ixi, DC, cara Aqui é Batman, bosta Pô, eu escondi errado Eu prefiro Super Homem, eu gosto de DC também VILÃO, VILÃO, VILÃO Meu Deus VILÃO, VILÃO Magneto Doutor DOOM Vader Darth Vader Bacaco Louco Lex Luthor Melhor vinal da história, Coringa 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 Os dois Beatles Rolling Stones Beatles U2 Florida Azul Calcinha Preto e Branco Preto e Branco Acho que Preto e Branco Não sei, colorido, colorido Que ele exista Jackpot Jackpot Estar aqui Não sei, pode ser, os quadrinhos, os quadrinhos A gente Pessoas, gente, gente O meu pai Casa de quadrinhos Um ar-condicionado Casa de quadrinhos Um ar-condicionado なんか Mulher Casorden Gracias Entra A